Careca e Pixote! Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir E aí! Memorou, corsário! Que chamou careca e pixote, mano? Mas tá aqui, mano! E se mexer com nós? E se mexer com nós? Todo mundo assim, ó Sim, sim, em posição É que a quebrada Na baralha neurose Agora dá bem Tente careca e pichote O menino anota Está com Deus Está com Deus E se mexer com nós Nós vamos foge E se mexer com nós Nós vamos reforçar A barba do seu visite Tu tá ligado ao microfone A barba do seu visite Tu tá ligado ao microfone Fiz uma boa inspiração Papel e caneta Um bom vaciador Críticas sempre vão haver Pois conta ela como de um prazer Pois quem te critica Não tem coragem De subir no palco Mostra a sua imagem Canta a sua música Mostra seu valor Pois seja ela A fábrica de qual ela foi E se mexer com nós E se mexer com nós Armado em DMG Armado em DMC É nóis na fita Segura DJ Leibinho da Capela Geléia Big Sorriso Nego Ivo da Fazendinha Zaza do Catarina É nóis tamo junto Moleque É careca e pichote Até que a morte nos separe No amor e na dor Nós somos Capela e taler Oi, nós somos Capela e taler Chegando na balada Adriano falou assim Eu dei logo uma bota Que eu tô com alguns parceiros Para a roupa de um E seu pastor Vé de boi no gelo O bari tá lotado Tá cheio de mulher Que liga em céu Sai sozinho Ou se quiser Pode vir 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 É funk a noite inteira T-black E muito mais Vai depois de uma bolinha Adriano D'Ocupi Sai Só quem tá louco Muito louco, mano Não se joga não Não se joga não, mano Louco, 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 louco Louco até que vai Careca e pichote É o funk do Pichote Louco, 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 louco Louco até que vai Careca e pichote É o funk do Pichote Só tudo sai Sai, 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 sai Só tudo sai Só tudo sai Sube, smartphones, louco, louco Só tudo sai Só tudo sai Só tudo Tory Viu Catedral D'Ocupi É o funk do Pichote É o ledge É oON virus Pichote Está bem Pela safari Pode vir, pode vir, pode vir Que na cor sariu é assim Pode vir, pode vir, pode vir Que na cor sariu é assim Pode vir, pode vir, pode vir Que na cor sariu é assim É que o baile tá bombando Eu tenho vários aliados Estudando cabeça verde Universitário é que eu tô muito louco Que chate a noite inteira Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Que na cor sariu é assim Pode vir, pode vir, pode vir Que na cor sariu é assim É que o baile tá bombando Eu tenho brincado assim Que é o litoral funk Fecha e fecha na fulé Do bruto, teu bruto, teu bruto Vou fizer o baile! Bate o pé Loco, 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 loco de balinha Vai, vai Loco, 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 loco de balinha Bate o pé Loco de balinha! 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 E também do borrachinha! É gareca e pixote ao som do pisai! Com o pé eu fiz tunete e a camisa é da boai! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Tem mulher pra tu e pra mim! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Tem mulher pra tu e pra mim! Ae! E o Baixá! Faz barulho aê mano!